Mano, eu tenho uma pergunta pra você. Você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber um salve especial meu? Mano, é muito simples. É só você vir aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo e me seguir lá na Booyah. Lá nós vamos fazer muitas lives interativas jogando PES 21 Rumo a Estrada e Master League. Eu também vou jogar PES junto com vocês ao vivo, cara. Então você quer participar? É só você me seguir, cara. E assim que você me seguir, você me manda o seu número com o DDD lá no meu Instagram, que eu vou adicionar todos vocês no nosso grupo do WhatsApp. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo, meu amigo, pra nós falarmos. Quem leu o título pode me chamar de louco, né, cara? Pode me chamar de louco, mas dá uma atenção nesse vídeo, porque nós vamos discutir um pouco sobre o que aconteceu hoje pela manhã. E desde o começo do vídeo, rapaziada, sim, mano, não é clickbait, acredita se quiser, o E-Football 2022 já lançou, já saiu, porém ninguém tinha percebido. A gente já suspeitava, mas ninguém tinha percebido. E sim, o E-Football 2022 já tá disponível, tá ligado? Eu vou explicar pra você, mano. Não dá dislike no vídeo, fica ligado até o final que eu vou. Nós vamos discutir sobre isso no assunto, porque eu decidi fazer esse vídeo, porque hoje pela manhã eu só tenho um vídeo aqui no canal fazendo o passo a passo de como vocês podem estar instalando já o novo E-Football 2022. Se você não viu, meu amigo, vá lá naquele vídeo, baixe o E-Football 2022 no seu jogo, pra a partir do dia 30 você já poder estar desfrutando ao máximo do jogo, você já deixa ele instaladinho lá no seu videogamezinho pra você se divertir bastante no dia que ele for lançado. Então vá lá ver aquele vídeo, porque o vídeo de agora é uma discussão sobre isso que aconteceu, tá, galera? Que muitas pessoas começaram a comentar e me mandar no Instagram perguntando sobre isso, então eu achei legal fazer esse vídeo, né, rapaziada? Então, lembrando, clica no gostei, mano, se inscreve aqui no canal, porque, mano, vai ter todos os dias um ou dois vídeos, pelo menos, mano, pra nós discutirmos sobre tudo do novo E-Football. Se o áudio ficou meio zoado, tá, rapaziada? Nesse começo, sinto muito que eu tava falando do lado do microfone e tá ativado aqui o áudio que eu tenho que falar na frente, né, cara? Mas agora assim melhorou. E se inscreve aqui no canal, mano, que é muito importante pra você ficar por dentro de tudo que sai do E-Football nos próximos dias, fechou? E vamos você perder tempo, rapaziada? Vamos para o vídeo, mano. Bom, rapaziada, vocês estão vendo aqui que eu tô no meu PS4 novamente, né, mano? Por que, mano, vai que você tá no PS4? Porque eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Antes, vamos recapitular o que aconteceu. Hoje pela manhã saiu a confirmação do que é... Lembra? Vocês lembram daquele New Football Game, rapaziada? Esse é um vídeo pra quem não viu aquele vídeo que eu citei hoje pela manhã. Mas você lembra daquele New Football Game que saiu lá atrás? Que era um teste de conexão, supostamente, que muitas pessoas falaram que não seria, que não se tratava do PES 2022, que não era, não era, não era o PES 2022. Muitas pessoas falaram isso, né, rapaziada? Hoje saiu a confirmação que aquela versão do New Football Game é a versão do E-Football 2022. Sim, aquela é a mesma versão. E hoje pela manhã eu trouxe o tutorial de como vocês podem estar baixando o New Football Game, que no dia 30 foi confirmado que vai ter uma atualização que dentro desse New Football Game vai sim chegar o E-Football 2022, rapaziada. Então, basicamente, não são dois jogos diferentes. Não tem o New Football Game e vai sair um outro jogo chamado E-Football 2022. Não! A Konami confirmou que dentro desse New Football Game é o E-Football 2022, rapaziada. Então, o que acontece? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o que acontece se eu entrar no jogo, tá? Porque sim, como eu falei pra vocês lá naquele vídeo, essa versão do New Football Game, que eu ensinei a vocês a instalarem, é a versão do E-Football 2022. Então, você quer jogar o E-Football 2022? Você entra aqui e você baixa esse jogo aqui, cara. Você baixa esse jogo porque é aqui que vai ser o E-Football, tá ligado? Apesar de não estar com esse nome e com essa imagem, no dia que o jogo for lançado, dentro desse jogo, se você já tiver baixado, você vai reparar que vai mudar o nome, vai mudar a foto e já vai ser o E-Football, tá, rapaziada? Não vai brotar outro jogo do nada pra você instalar. Não, é esse mesmo, cara. Eu vou mostrar primeiramente pra vocês o que acontece se eu entrar no jogo, né, mano? Porque muitas pessoas ficaram me perguntando se dava pra jogar, se dava pra entrar, pra fazer as partidas. E eu decidi também fazer esse vídeo porque eu passei uma falsa informação naquele vídeo, porque eu falei que o jogo tava desligado, tá, rapaziada? Mas não, o jogo não tá desligado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei que ia ter um cadeadinho aqui que eu não ia poder acessar. Porque depois que ele foi desligado, que passou os dias dos testes, eu desinstalei ele. Mas eu pensei que não tinha como acessar o jogo, só que sim, tem como acessar, ou seja, automaticamente o jogo está disponível ainda, rapaziada. E vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês o que acontece. No decorrer que eu vou entrando, eu vou explicando pra vocês o que acontece. Simplesmente, quando saiu essa Ninho Football Game, muitas pessoas começaram a falar que não tinha nada do E-Football, né, galera? E sim, eu falei que se tratava de algo parecido com o E-Football, ou algo bem semelhante, né, rapaziada? E eu achava, assim, que tinha muitas coisas desse jogo que teria no E-Football. Só que hoje a Konami confirmou que esse é o E-Football. Esse será o E-Football, rapaziada. Então, dentro desse mesmo jogo que a gente jogou há dois meses atrás, a Konami só vai colocar uma atualização que vai sim ser o E-Football 2022, tá, rapaziada? Então, consequentemente, o E-Football 2022 saiu lá atrás, tá ligado? Saiu lá atrás, porém ninguém percebeu. Então, eu considero essa versão aqui que a gente viu uma demonstração, rapaziada. Eu considero uma demonstração, porque, querendo ou não, é uma versão mais limitada, que era só online, tá ligado? Onde tinha uma versão bem inicial do E-Football 2022. Então, sim, a demo do jogo foi essa. Então, você que está esperando uma demo, essa foi a demo do E-Football 2022. E dentro dessa versão que nós estamos aqui agora, a Konami vai colocar a atualização que vai virar um novo jogo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o que acontece se eu acessar ele, porque eu só vi isso depois que eu instalei, tá ligado? E eu achei, sim, que poderia jogar, só que o que acontece? Eu passei no vídeo que eu soltei hoje mais cedo, que o jogo estava desligado, tá ligado? Que o jogo estava bloqueado. Só que o jogo não está bloqueado. O que acontece? Como vocês sabem, esse jogo ainda sim está disponível, tá rapaziada? Só que ele é um jogo que só dá pra jogar online. Vocês não podem jogar offline nesse jogo. E o que aconteceu? A única coisa que aconteceu é que os servidores dele foram desligados, temporariamente, tá rapaziada? Então, sim, o jogo ainda está aqui, vocês podem ver. O jogo está aqui ainda pra vocês acessarem, só que vocês não podem jogar, porque como ele só pode ser jogado online e está com os servidores desligados, vocês obviamente não podem jogar, tá rapaziada? Então, basicamente, esse já é o EFootball 2022, tá rapaziada? Esse jogo foi lançado lá atrás e a gente nem notou, tá ligado? A gente nem percebeu, mano. E sim, rapaziada, esse jogo já se trata do novo jogo. E o que vai acontecer, Manoelba? Vocês já instalam ele, que no dia 30 de setembro vai receber uma atualização dentro dessa versão que eu estou mostrando pra vocês, vai receber uma atualização que vai mudar o nome e vai mudar os menus, vai mudar tudo, tá ligado? Os menus vão ser esses mesmos, tá rapaziada? Como a gente viu, é que agora eu não posso acessar pra mostrar pra vocês, mas quando a gente fez as gameplays lá atrás, eu entrei dentro do jogo, vimos aquele menu de formação e tal, tudo muito parecido com o EFootball 2022. E a única coisa que vai acontecer é que eles vão mudar as cores, tá ligado? Eles vão mudar as cores, vai colocar aquelas equipes que a gente viu. Então sim, rapaziada, só vai receber uma simples e mera atualização. Então, na prática, dá pra dizer que o EFootball é esse jogo aqui que eu estou acessando agora, galera. O jogo saiu lá atrás, mano, e a gente nem soube. A única coisa que tinha relacionado ao EFootball que não tinha a proposta era o nome, né, cara? Que se colocasse o EFootball 2022 demo, a gente saberia, já associaria ao novo jogo. Só que como tá a ver com esse nome completamente diferente, começamos a achar que não tinha nada do EFootball, tá ligado? Só que esse jogo já lançou, já tá disponível, já você já pode fazer o download, tá ligado? Só que a única coisa que acontece é que ele tá com os servidores desligados, né, mano? E no próximo dia 30, voltarão os servidores a serem ligados novamente, a Konami irá colocar uma atualização dentro dessa versão que eu estou acessando no momento, que vai mudar os menus, vai colocar e vai deixar o jogo correspondente ao EFootball 2022. E a gameplay, a gente já viu que é bem parecida, tá ligado? Mas vai sim receber aquelas melhorias. A atualização, acho que deve ser um pouquinho extensa, né, rapaziada? Já que é essa versão, com as melhorias inclusas, com os times colocados, as novas faces que chegarão, e tudo mais, né, rapaziada? Então sim, querendo ou não, você aceite ou não, esse é o EFootball 2022, esse já era o EFootball desde quando a gente jogou, só que a gente não sabia, a gente nem tinha se ligado, tá ligado? Que esse já era o EFootball. E sim, mano, eu achei isso sensacional, né, rapaziada? Apesar de ter sido feito daquela forma que a Konami faz, toda bagunçada, sem anúncio, né, cara? Tanto que a gente nem imaginou que isso se tratava já do PES 2022, tá ligado? A gente imaginou que só seria uma versão inicial, mano, e a gente pensou que no dia que o jogo fosse lançado, eles iriam lançar uma outra versão, né, cara? Só que hoje, após sair a confirmação de que dentro dessa versão vai ser colocado o EFootball, já mudou tudo na minha mente, né, rapaziada? Então na minha mente, mano, o jogo já tinha sido lançado, a única coisa que vai acontecer é que vai colocar nas atualizações dentro desse jogo que já tinha saído há dois meses atrás que vai mudando as coisas, né, mano? E eu achei isso também muito interessante, né, rapaziada? E qual a sua opinião sobre isso? E isso já mostra que o jogo final vai ter mais coisas abertas do que a gente imaginava, né, cara? Vai ter muito mais coisas abertas do que a gente imaginava, é claro, por se tratar de exatamente o mesmo jogo, só que com meras atualizações pra deixar o jogo ainda mais atual. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Você aprova ou desaprova essa, 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 mano, essa decisão da Konami? Eu não sei se já inicialmente eles tinham essa escolha de já dentro dessa beta já colocar o EFootball. Eu não sei se eles tinham já essa decisão desde quando lançaram essa beta, tá ligado? Eu não sei se eles pensaram isso de última hora. Mano, isso a gente nunca vai saber, tá ligado? Mas o que você acha dessa decisão? Você acha que é interessante eles colocarem ainda dentro dessa beta que já saiu há mais de dois meses atrás? Ou vocês achariam mais interessante eles colocarem em outro jogo à parte, tá ligado? Que era o que todo mundo achava que iria acontecer. Mano, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, né, rapaziada? Deixa eu ver esse vídeo porque além de eu ter passado uma falsa informação falando que o jogo tava bloqueado eu decidi mostrar pra vocês o que acontece se a gente tá dentro e também explicar discutir um pouco mais sobre esse acontecimento. Então eu espero que vocês tenham curtido rapaziada, lembrando antes de fechar o vídeo clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal que amanhã terá mais vídeos possivelmente falando sobre a Master League eu também fiz uma live onde eu vou postar aqui no canal onde a gente faz uma análise mais ampla, mais complexa da gameplay que saiu também do eFootball 2022 versão final, tá rapaziada? Que vai sair também nos próximos dias vídeos que já estão prontos que eu só vou esperar realmente pra postar pra vocês, fechou? Vou ficando por aqui, rapaziada lembrando, antes de fechar o vídeo por favor, deixa aquele like me ajuda pra caramba também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma é... pra não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias vou ficando por aqui até a próxima e... falou... e... 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 Tchau.